Hoje, de fato, no final da manhã, nós chegamos à ocupação máxima do H-Camp e tiveram alguns momentos que chegamos a 97% em todo o estado. Ao longo do dia, nós abrimos mais 35 leitos de UTI e estamos iniciando a noite com 90%. Isso nos preocupa, porque apesar da capacidade de resposta do sistema de saúde, o índice de contaminação no Brasil e no estado de Goiás está muito alto. Isso é dramático, secretário, porque nós estamos em pleno carnaval. E, querendo ou não, existem pessoas aglomeradas nesse momento. Então, os reflexos disso virão logo adiante, na semana que vem. E a gente nessa situação de leitos 100% ocupados. Isso preocupa, sim, Fernanda. Por isso que o governador Ronaldo Caiado suspendeu o feriado hoje e amanhã, trabalhamos normalmente para evitar que pudéssemos ir para a população como um todo, para as festividades. As cidades que são tradicionalmente cheias nesse momento, não estão tão cheias, Pirinópolis e Cidade de Goiás, mas certamente está havendo muita aglomeração nas casas mesmo e as pessoas não utilizando máscaras. Então, isso nos preocupa, porque hoje, a gente pode dizer que desde o início da pandemia, no início do ano passado, estamos na maior pressão que o sistema de saúde brasileiro e goiano está sofrendo. E nós imaginamos que isso não vai diminuir antes de 30 dias. A gente faz um cálculo aí que nos próximos 60 dias teremos uma forte pressão no sistema. Hoje, conversei com o presidente do IPASGO, conversei com o presidente da Unimed. Estamos traçando ações conjuntas. Vamos precisar suspender cirurgias eletivas novamente. Fizemos isso em março do ano passado. Mas, por mais que o sistema de saúde reaja, que a gestão da saúde reaja, é importante que a população também faça a sua parte. Porque a gente pode abrir 7 milhões de leitos. Se 7 milhões de pessoas contaminarem, teremos um quantitativo de óbito muito grande. E a gente não pode banalizar a vida. Secretário, isso que eu queria ver com o senhor, né? Hoje, agora, neste momento, a ocupação está em 90%, porque foram abertos mais 30 leitos. Agora não é possível abrir leitos indefinidamente. É possível uma medida mais dura nesse momento, já que a gente vive talvez o pior momento? Um lockdown? Olha, amanhã, hoje nós passamos boa parte do dia reunidos a área técnica, eu com a superintendência de vigilância em saúde, com a subsecretária, superintendente de atenção integral à saúde. E amanhã emitiremos uma recomendação sanitária aos municípios. A gente, temos regiões que, neste momento, estão em ritmos diferentes de contaminação. região centro-norte, região oeste, região sudoeste. Enquanto que, por exemplo, neste momento, a região nordeste está com a taxa menor. Então, a gente não vai tratar o Estado como se estivesse igual em todas as cidades, em todas as regiões. Mas nós subsidiaremos o gestor municipal para a sua tomada de decisão, baseado no momento que a sua região, a sua cidade está nesse momento. O senhor disse que é um momento dramático em relação a leitos de UTI, leitos de hospitais. E como é que está a taxa de isolamento nesse momento? Eu calculo que muito baixa. Muito baixa, 32%, o que é ausência de isolamento, né, Fernanda, praticamente. Infelizmente. Então, nesse momento, nós estamos, a população está, do ponto de vista de estar na rua, nas atividades, praticamente normal. Agora, o que nos assusta muito é que, além de estar com grande trânsito de pessoas, as pessoas, elas não estão mais utilizando máscara, boa parte delas, né? Muitas com a falsa ideia de que, como já tiveram Covid, não precisa utilizar máscara. Além de precisar, porque outras variantes estão presentes no cenário, o fato dela já ter tido, ela pode até não desenvolver a doença, mas ela pode carrear o vírus e transmitir para outras pessoas.